E hoje o Girense é o Som de Amo Rajime vs Sukuna, Som do Trovão de Juscais e JRP com feat de PJ É isso aí galera, ficha técnica mano, letra de JRP com o PJ né Instrumental, Produt... Bidantas Meu Deus do céu, calma aí, quase não saiu aqui Entendeu? Mix Master de HMZ Edit de Maquerzin Terminei o de Jason Neves Agora sim, sem muito delongas Bora lá Ai, 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 o coração já começa a doer Eu não assisti ainda sobre essa luta Eu acho que eu peguei um pouco spoiler também dessa luta É Rashmi? Rashimi né o nome? Tente quatrocentos anos eu não achei E até hoje não encontrei Ai, arrepiou até o cabelo da onde não era pra arrepiar, viado Pra eu desafiar Que Jaco fez uma proposta e aceitei Botar a vida pra lutar Num tal jogo do abate Ah, eu acho que vou gostar Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Esperava, mas nessa era fraca Vou perguntar mais uma vez Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Eu só quero alguém a minha altura Então prepara, pois Quando ver o céu partir E o sol do torrão ressoar Não adianta mais fugir Tudo ao redor irei Eletrificar Não foi igual que eu revivi Sucura você vai achar Ah, 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 ah Não aceito perder E dizer só Só você No braço Eu sou O deus do torrão Nossa Ai, entrou o Sucura PJ E onde isso te levou? Pra tua morte venha do raio Vou te matar igual Manda a voz que ele faz Sucura hoje você vai de base Sabe que é o regime que chegou Eu sou o chufano, sou a última fase Respeita o pai que eu não sou o gojô Pela sua cara Você sabe que eu não vim aqui pra brincar E sabe bem porque eu vim Resera de bosta, nunca vai dar conta Por isso que eu tive que evitar um fim Cê quer matar, tão vendo é que Eu tô aqui, meu bem, te ofusca Onde está aquele que chamou de rei? Tô todo gojo, só p*** Eu mando a busca Que ser fácil de entender Que ser uma deisador ou gojo Que eu não faço com você E tá covardia, né? Essa comparação me faz perder a linha Antes de falar que vai me matar Passa pelo maluco das dancinhas Quero a cabeça do rei A do detróide ou a do trio O que vale quatrocentos Pra quem viveu mais de mil Fala do que eu sou Fala do que eu sou Mas não fez o que eu fiz O raio mais forte que você manda Eu mando direto para o meu nariz Caralho Quem pegou, pegou, viu? Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Esperava, mas dessa era fraca Vou perguntar mais uma vez Onde está esse que chamam de rei? A música nem é tão triste, tá ligado? Mas o cara canta Não tô de chorada Eu só quero alguém A minha altura Então prepara Pois Quando ver o céu partir E o som do que eu vou ressoar Não adianta mais fugir Tudo ao herói Irei eletrificar Pois foi em vão que eu revivi Se cura você vai achar Não aceito perder E desastre a você No prazer Eu sou Eu sou Eu sou Aquela emoção lá da alma E o PJ Eu gostei do estilo de deboche Que ele fez, tá ligado? E quando ele tipo A vozinha que ele faz Então, o estilo de deboche Eu gostei Eu vou ter que trazer Eu tenho que trazer também Mais sons do PJ, né? Por causa que a gente fez A maratona do canal dele E aí até esperar sair mais Aí demora até Vem os outros Pra gente fazer a maratona de novo Que a gente fez com ele Com o WLO Maratonou E depois postou E agora que tá saindo As músicas mais recentes A gente vai trazer mais ainda Pra vocês também O do PJ O JRP a gente traz Uma vez ou outra assim Né? A gente também não traz É que é muita música emocionante Porque, mano É muita coisa Que a gente tem que trazer Tá ligado? É, não dá E cara Eu vou falar a verdade pra você O JRP Se eu reajo Eu choro Então Eu tô com aquele chorinho Gasgado, tá ligado? Quer água? Não, deixa Mas eu gosto de trazer ele Tá ligado? Porque é tipo assim Logo no final De todas as gravações Porque eu já sei que Mano, o cara vai desestruturar Eu inteirinho, inteirinho Mano, mas tem como, velho O cara nasceu com uma voz brilhante Toca lá na alma Toca demais Mas ficou linda a combinação dos dois Nesse som Ficou incrível Adorei Na verdade, mano O pessoal deveria fazer um som Assim Juntando geral Cantores geek De novo, né? Só que migrado Pra Jujutsu Kaisen E na minha opinião Quem tem que ter a voz do Sukuna É o PJ Tá ligado? O JRP Eu não sei ao certo Com o que ele combina, mano Porque o cara Ele, tipo Ele combinaria com o Gojo Na hora da morte É, o Gojo Não, o Gojo na hora da morte Por causa que aí seria a despedida Ele combinaria também Com outro Várias pessoas Qualquer pessoa que estiver morrendo Ele consegue combinar Porque a voz dele é É tão É tão É, mano Não sei explicar É, né? Vai ficar a noite inteira falando Mas fora isso, gente A gente amou o som Se vocês curtiu Gostou Igual a gente Ficou mencionado Deixa os comentários aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Bora seguir a gente lá É isso aí Galera Jujutsu Kaisen Tô na segunda temporada Então não sei muito Não tô acompanhando o mangá Então essa luta aí Provavelmente Essa luta aí provavelmente Deve estar no mangá Não deve estar ainda no anime Né? Ou pode estar no anime também Como eu não tô acompanhando e tal Mas Eu quero assistir também Por causa que você viu Que ele ainda faz um debochezinho Viu? Antes de chegar no anime Luta com o cara lá da dancinha Tá ligado? Então Nossa, é da hora Quando o Sifuna fala também, né? Tipo, ele faz a voz Ai, eu já pego o seu trovão Só com Não, mas isso daí Ele Quem pegou essa referência Tá citando até No meio, tá? Entendeu? Tipo, pega o seu raio E raio, tá ligado? É tipo isso Lá ele É, mas é isso aí, galera Mano, quem curtiu Já sabe A Dama já deu a play já Então não esquece Mano, ó Aquele forte abraço Ah não Segue a gente Nas redes sociais lá também Que quando a gente for fazer as lives Tá ligado? A gente sempre vai postar Aqui na aba comunidade E lá no Instagram Então fica ligado O link tá aqui na descrição Não perde tempo não Agora sim, mano Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau